Você já deve ter ouvido falar sobre operações de day trade. É um assunto que vem ganhando espaço, inclusive nas mídias sociais e está acessível para muita gente. Só que ele vem carregado de verdades e de mitos. Um deles é que vai te fazer enriquecer da noite para o dia. Mas calma, a gente vai desmistificar e também ajudar você a entender se essa operação serve para você. Fica aqui que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse Investidor em Foco que vai falar de um assunto que está percorrendo as mídias sociais, principalmente nos perfis de quem investe ou quer se informar sobre o assunto, que é o day trade. A gente vai falar sobre mitos, verdades e ajudar você a entender um pouquinho mais se esse assunto faz parte do seu jeito de investir. E estou aqui com a minha companheira de todas as quintas-feiras, Ana Leone. Tudo bem com você? Eu mesma. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Assunto interessantíssimo, hein? Estou curiosa o que a gente vai falar. Você faz uso, Ana? Não. Você opera day trade? Não, mas depois desse episódio aqui, aí vamos lá. Vamos ver. Vai ser uma parte dos meus investimentos, não a totalidade, como eu aprendi no curso. Ah, muito bem. E você, Martim, tudo bem? Tudo bem, sim. Muito bem. Então, eu também não uso, não costumo usar, não faço esse tipo de operação, mas vamos ver. Acho que é importante, depende de cada um, depende muito do tipo de investidor, depende muito também de quanto tempo o investidor vai estar na procura de informações e qual a dedicação que ele tem exatamente para essa atividade. Eu, particularmente, não uso, tenho um perfil um pouco mais de longo prazo, mas dependendo das dicas aí do meu amigo Márcio Kimura, também posso ir para alguma parte dos meus investimentos nessa lógica. Vou aproveitar a carona do Martim, que já apresentou o Márcio Kimura, nosso convidado de hoje, superintendente da Itaú Corretora. Bem-vindo, Kimura. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com presenças tão ilustres. E o som? Com a Ana, Martim, Renata. Gente. Super obrigado. A gente está sempre bem acompanhado aqui, Kimura. Muito bem acompanhado. Martim e Ana são de longa data, pessoas incríveis aqui, que eu tive o prazer de conviver, e tenho o prazer de conviver, principalmente com o Martim aqui, né, da Itaú. Então, é muito bom estar aqui com vocês. O tempo todo, estamos juntos aí. É um beleza. Bom, o nosso assunto de hoje, ele pode ser esclarecedor e pode ser polêmico para algumas pessoas, né? Sem dúvida. Vamos contar para quem está nos assistindo o que é a operação de day trade, para a gente começar do começo da nossa conversa? Vamos lá. Começar do começo. O que é um day trade? Como o próprio nome diz, é um negócio do dia. Então, o que é o negócio do dia? É a gente comprar e vender a mesma ação no mesmo dia. Então, eu compro de manhã, acordo de manhã e faço assim, ah, vou comprar Petrobras. Com o Petrobras de manhã, é um preço. Até o final do dia, até o final do pregão, eu vou vender aquela ação. Não vou manter essa posição na minha carteira. Isso é considerado um day trade. Eu posso abrir o dia comprando, ou posso abrir o dia vendendo, inclusive, é uma possibilidade. E no final do dia, eu zero totalmente essa posição. Isso é considerado um day trade. Para efeitos de imposto de renda, essas questões, precisa ser na mesma corretora, né? Para ser considerado um day trade, se fizer em corretoras diferentes, não é considerado um day trade, apesar de você zerar as posições no dia. Então, comprar o mesmo ativo, a mesma quantidade, na mesma corretora, durante o mesmo dia, você faz uma operação de day trade. Ou seja, a pessoa passa o dia todo acompanhando o mercado. Isso é fundamental, né? Para a operação de day trade, não é uma aposta. Assim, ah, hoje eu vou lá, compro e deixa lá e aí no final do dia eu abro de novo e vou zerar, né? Algumas pessoas podem até se iludir em fazer isso, mas a operação de day trade, ela faz parte das negociações do mercado. A gente depende muito, o Martin falou, do perfil de investidor. Mas a condição básica é que o investidor acompanhe durante todo o dia, se não durante, sim, segundo a segundo, ele tem que ter um acompanhamento muito próximo, porque a gente sabe, o mercado é movido a qualquer tipo de notícia. Sai uma notícia aqui no Brasil, sai uma notícia no exterior, qualquer coisa pode impactar o preço dos ativos. E aí, impactando o preço dos ativos, você tem que tomar uma decisão muito rápida. Se você está fazendo uma operação pro dia, a sua capacidade de zerar uma posição em prejuízo, ela precisa ser muito rápida, senão esse prejuízo pode se estender muito, ficar muito grande. E, eventualmente, também acompanhar momentos de saída, né? Como é um day trade, você vai comprar, eventualmente sai uma notícia rápida, aquela ação sobe alguns minutos, ou se tem oportunidade de sair, depois ela pode devolver. Então, esse acompanhamento ao longo do dia é muito importante. Então, pra investidores que acompanham pouco ou não tem, com quem, quem faça isso por ele, é muito importante ter muita atenção, né? Se vai realmente entrar nesse tipo de operação e se faz sentido pro perfil. Acho que esse aqui é o principal que o investidor precisa avaliar. Eu ia entrar justamente nesse ponto. Não é pra qualquer pessoa operar nesse formato de day trade, né? Acho que o Martim e a Ana também podem... Até complementando isso, assim, primeiro, né? O pra quem e pra que é recomendado esse tipo de operação? E complemento essa pergunta, quando ela se tornou essa operação? Porque é uma operação de mercado, as tesourarias fazem muito uso dela, né? Pra suas operações proprietárias. Quando isso se tornou de interesse do público em geral ou sempre existiu? É uma pergunta genuína que eu não sei se isso... Hoje a gente tá muito mais impactado com esse interesse por conta das mídias sociais, mas se isso sempre existiu ou se é um evento mais recente das pessoas físicas? Posso tentar começar com isso, Márcio? Depois você me corrige se for o caso. Mas isso aqui acontece há muito tempo. Há muito tempo, tá? Tem registro de operadores disso. Por exemplo, antes do crash da Bolsa de Nova Iorque em 29. O que aconteceu é que, a partir dos anos 2000, quer dizer, começaram a surgir nos Estados Unidos as dinâmicas de home broker. O que amplificou, ampliou muito as possibilidades de pessoas comuns, não profissionais, que ficavam fisicamente ou com uma linha privada com uma corretora, poderem fazer isso. Então, é por isso que essa amplitude, essa amplificação, que depois aparece com as redes sociais e com tudo isso, tornou isso uma coisa que está hoje em evidência. Ele não tinha essa magnitude, mas muitos investidores já usavam isso desde muito tempo atrás. Então, não sei se é mais ou menos isso. É isso. Só complementar o Martim com duas questões. Acho que a primeira é o aumento da liquidez no mercado brasileiro. Acho que no mercado americano isso já vem de bastante tempo. Mas no mercado brasileiro, ele era muito pequeno. Ele era, até 2016, 2017, nós tínhamos 500, 600 mil investidores na Bolsa. Então, a partir de 2018, a gente começou a ter um incremento de pessoas físicas e mesmo fluxos de estrangeiros também vindo com uma intensidade maior. Então, mais liquidez permite uma volatilidade eventualmente maior e facilidade de entradas e saídas. Isso facilita para fazer uma operação de day trade. O segundo aspecto importante é a velocidade que a informação flui hoje. Então, há cinco anos atrás, não há muito tempo, a gente não tinha essa velocidade de informação. Quem detinha as informações eram os investidores institucionais, os horários de bancos, os assets. Então, eles conseguiam fazer day trade para sair uma notícia, na mesma segunda ele conseguia reagir à notícia. Para chegar na pessoa física, demorava 15 minutos, né? Acho que antigamente demorava 15, 20 minutos para chegar uma notícia na internet. Aí não dá para você tomar uma decisão depois de 15 minutos. Hoje é instantâneo, sai uma notícia, boa parte, se não todos os investidores têm acesso àquela informação. E aí isso faz com que ele consiga tomar essa decisão muito rapidamente. E os próprios serviços de mesas de operações e os aplicativos, as ferramentas que o investidor, como o home broker, mas principalmente os aplicativos no celular, permitem que o investidor tenha essa, não só ele veja a informação, tome a decisão, mas consiga executar em uma velocidade muito rápida. Então, aquela distância que tinha entre o investidor institucional e a pessoa física reduziu demais nos últimos, talvez, três anos, principalmente depois da pandemia. E aí agora as redes sociais com os influenciadores vindo falar muito sobre as operações de day trade, acho que popularizou a operação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem achar que é muito fácil. Ah, vou só comprar e vender, comprar barato e vender caro, né? Super legal, né? Mas você não pode jogar moeda, não é um exercício de adivinhação, né? Um day trade. Não, perfeito. E aí eu queria complementar, e nem sempre também é apenas uma reação à notícia, porque, às vezes, você falou, os mercados reagem rapidamente, mas às vezes eles reagem exageradamente, às vezes eles reagem menos, então você tem questões de momento, então, o que seria esse ponto de equilíbrio justo para o preço, né? Vale comprar só porque se é nenhuma notícia boa ou não? Então, isso também está muito ligado a coisas de comportamento do investidor. Então, tem efeito de manada, né? É comum ver overshootings, né? Ou seja, excessos de elevações após uma notícia exatamente por efeito de manada. Então, um investidor que quer ser bem sucedido no day trade, obviamente ele precisa estar bem informado. Isso aí é uma condição básica, mínima, né? Mas não é tudo, né? Tem que ter uma visão de tendências no mercado, tem que ter uma ideia de precificação minimamente, e tem que ter um entendimento das emoções que permanecem no mercado. Tem que saber interpretar a informação, né? Não basta ter a informação, dependendo como você interpreta aquela informação, também você pode ir para o lado errado. E eu já vi muito isso sentado na mesa, saiu uma notícia, parece ser boa, o mercado dá aquela subidinha, voo de galinha. Os dois primeiros minutos é a reação dos traders, mas vai lá, o mercado sobe, e aí traz o efeito manada das pessoas físicas, e aí, de repente, na verdade, aquela notícia não é tão boa, ou o institucional já estava esperando. Ele vem lá e aí aproveita a alta para descarregar, e o mercado vira, e aí a gente pode acabar fazendo um day trade errado, né? Então, isso é muito importante, essa interpretação, entender os vieses, né? Que são seres humanos, no final do dia, que estão operando no outro lado. E, assim, a pessoa física tem que tomar muito cuidado. Os mercados, tem muita gente grande nesse mercado. Então, tem muito investidor institucional, fluxos estrangeiros, fluxos locais, robôs, pessoas físicas. Então, uma coisa importante é saber ler o book, né? Que a gente disse. Então, cada ação tem um book, e aquele book, ele traz informações que você vai aprendendo com a experiência, ao longo do tempo, você vai aprendendo a ver se o mercado está mais comprador, se o mercado está mais vendedor, para você entender ali o que faz sentido fazer de operação, principalmente day trade, que é uma coisa muito instantânea. O book é a sequência de ordens de compra e de venda, né? Que aparecem. Agora, ouvindo tudo que o Márcio estava falando, e o Martim, eu fico pensando que não basta ter todo esse conhecimento e ter um perfil arrojado. Isso não é suficiente para a pessoa ser alguém apta a operar day trade, né? Eu acho que são coisas necessárias. São básicas, mas vai além, né, Martim? Claro, são necessárias e não suficientes. Acho que, nesse sentido, a própria experiência ajuda. Muito. Acho que é o que o Márcio está falando. Puxa, é uma notícia que parecia boa, onde a gente comprou, às vezes, o mais experiente já viu isso 10, 20, 30 vezes, ele pode tomar uma decisão com mais calma, com mais frieza, aproveitar para vender em determinados momentos. Então, essa é uma coisa que você aprende com o estudo, aprende, obviamente, lendo as notícias, mas também essa dinâmica vai se aprendendo com o tempo. É o feeling, né, Martim? Tem um pouco disso mesmo. Todos os operadores experientes têm o chamado feeling, aquela coisa de... Tem alguma coisa errada aqui. Uma intuição. É uma intuição. Claro. Eu gosto muito desse feeling, dessa palavra intuição, que eu particularmente acho que, muitas vezes, a intuição é mal interpretada. É. Ela é bastante objetiva. Claro. Ela é isso. É o conhecimento adquirido por diversas formas que te permite entender alguma coisa... Muito rapidamente. Antes dos outros. Exatamente. Muito rapidamente. Isso tem muito valor. É um download muito rápido, em 5G, que faz na experiência que a pessoa tem, ela vai lá... É isso. Excelente. Excelente. É isso. Porque as pessoas acham que é uma coisa, uma inspiração, mas não é, né? É um repertório que foi criado a partir de várias experiências em que você sabe conectar aquilo que você já tem de experiência no momento em que um cenário se apresenta. É muito interessante. Porque é o seguinte, acho que tem os passos de aprendizado, né? Tem o curso excelente que está ali disponibilizado, né? Pelas nossas equipes, né? Equipe do Márcio, Márcio. Isso são condições que precisam ser feitas, se você quer viver isso. Precisa. Precisa estudar. É necessário. Mas não é para acreditar e começar a fazer grandes apostas desde o primeiro dia, né? Vamos lá. Começa. Vai devagar ou, né? Ou vai, como a gente estava comentando, com uma fração, uma parte dos seus investimentos. Verifica, testa, vai ver se é para você. Você vai entender como você tem que estar antenado o tempo todo lá. Você vai entender que isso é praticamente um trabalho. Eu ia dizer, é um trabalho. Isso é praticamente um trabalho, né? Então, e aí, eventualmente, de como você for, né? Como for evoluindo, isso pode se tornar um pouco mais relevante para você. Eu achei bem interessante no curso uma parte que se fala ali do plano de voo. Porque mesmo fazendo uma operação que é de curtíssimo prazo, ou seja, quase instantânea ali, que você tem que começar a encerrar o dia com ela ali liquidada, tem o tal do plano de voo. Ou seja, você tem que ter um direcionamento. Então, dá para dizer que é uma operação de curtíssimo prazo, mas que precisa ter uma visão de onde se quer chegar no longo prazo. Porque eu acho que é muito o que aí a gente tem que aprender com os investidores institucionais, né? Então, por mais que eles façam ali aquilo no dia, eles têm um objetivo, eles têm uma política de investimento a ser seguida. Como é que isso pode ser transposto para as pessoas físicas? É super importante, Ana. O investidor pessoal física, ele precisa traçar um plano que ele queira atingir, né? É um objetivo que ele queira atingir e para atingir esse objetivo ele vai traçar um plano todo de voo. Só fazendo day trade, ele toma muito risco para eventualmente o retorno não ser tão satisfatório no longo prazo. Então, como o Martin falou, você mesmo comentou, é uma parcela do seu investimento. É interessante fazer o day trade, é interessante porque ele traz algumas visões de mercado que a gente não captura se a gente comprar o buy and hold, né? Você compra e fica para longo prazo aqui no mercado de ações. O day trade te traz uma experiência importante até para você sentir a sua posição maior, eventualmente, você carrega há mais tempo. Mas não dá para a gente ficar somente nesse day trade e acreditar que se eu ficar fazendo isso todo dia, no longo prazo, eu vou conseguir bater o mercado fazendo só operações intra-day. Então, o investidor, ele precisa ter esse objetivo e ele precisa ter disciplina. Uma das coisas que mais importantes do meu ponto de vista é a disciplina em relação ao risco. E principalmente para quem tem uma parcela importante do seu capital fazendo day trade, se ele não tiver a disciplina de o chamado stop loss, então eu comprei, o mercado começou só a cair, estou vendo ali, começa a notícia, está caindo mais, estou perdendo dois, estou perdendo três, estou perdendo cinco. Se não tiver uma disciplina, ele se afunda ou ele fala assim, ah não, agora eu não vou zerar essa posição de day trade, na verdade, eu vou deixar para amanhã que volta. A falácia dos custos irrecuperáveis. E aí são os vieses, a pessoa deixa de ser um investidor e passa a ser um torcedor. E aí você passa a ser um torcedor, você compra uma ação que era para um day trade e daqui a pouco você está vendo e está perdendo 30% naquela ação. Então a disciplina de se eu entrei hoje para fazer day trade, eu preciso zerar hoje. Nível de alavancagem, a gente fala muito no curso também sobre alavancagem, quer dizer, fazer mais operações com menos capital. Se eu tenho um capital, eu arrisco um para poder operar cinco, seis vezes. Muito cuidado, porque qualquer oscilação, menor que seja, vai abater o seu capital. Então, seu prejuízo pode ser, seu ganho pode ser maior, mas seu prejuízo pode ser muito maior também. Então esses tipos de definições são super importantes antes de entrar. Não dá para assim, ah, eu entrei lá, comprei, ah, está caindo dois, ah, está bom, se cai três, eu zero. Aí cai três, não, espera aí, vai mudar. Eu estou vendo que se você não tiver. Eu acho que quando está subindo a vontade é maior. Aqui tem um negócio que foi descrito por um economista, se não me engano, é o Terence Odeen, que é o efeito de disposição, disposition effect, que é essa tendência de a gente segurar por muito tempo posições perdedoras e por tempo muito menor aquilo que a gente está ganhando. Então quando a gente começa a ganhar, meio que dá uma vontade de, ah, acertei, e essa deixa eu já vender. E aí vai curto, né? E quando a gente começa a ter uma posição que começa a perder, meio que começa a surgir uma espécie de uma esperança. Está caindo, mas vai voltar. Eu sei que vai voltar. O torcedor que ele falou. E aí o ponto é que... É o famoso ganhar de conta-gotas e perder de balde. É, e tem outros jeitos de falar não tão elegantes também. Mas aí também... E aí por isso que o Stop Loss, acho que o Márcio destacou, é muito importante. Ou seja, um limite no qual eu, conscientemente, antes de tomar a decisão de compra, eu me comprometi comigo mesmo de que eu vou zerar nesse nível de preço, se algo for. Porque se passar desse nível de preço, provavelmente aquilo que eu estava pensando provavelmente estava errado. Então exige uma certa disciplina, como o Márcio falou, e algo de humildade. Um bom investidor de day trade, ele entende que as coisas podem mudar, que o mercado não vai acabar hoje, que se perdeu naquele momento, deixa, limita, terá outras oportunidades de recuperar. E muitas vezes, um erro que eu vejo, até descrito naquele axioma de Zurique, que a gente falou uma vez, é que a impressão que tem às vezes o investidor é que se ele perdeu numa ação, é aquela ação que tem que devolver. Tipo, perdi nessa, é essa aqui que vai pagar para mim. Vou investir nela até recuperar. Tem uma dívida comigo. É isso, essa é a sensação. Aí é o preço médio, né, Marti? As pessoas começam a fazer o preço médio. Exato, exato. E aí tipo, não, há outras oportunidades, quantas coisas. Não é um mercado mais, como era nos anos 80, de quatro ações. Temos muitas coisas. Eventualmente, essa oportunidade não foi, veja. Desapega. Desapega. Quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades? Olha para qualquer lugar. E você sabe que as plataformas hoje já permite que você cadastre a sua ordem de compra já com o Stop Loss. E uma estratégia que eu particularmente acho muito interessante também é o chamado Stop Gain. Então, você deixa, é para evitar exatamente o perder de balde e ganhar de conta gorda. Você deixa ali, vamos pensar no intervalo de mais, mais três e menos três. Bateu mais três, eu não zero. Deixa aí. mas eu stopo no mais três. Então, se for, bateu mais três, foi para três e meio, voltou para o três, aí quando voltou para o três eu zero. Mas se ele for para três e meio, para quatro, para cinco, deixa ganhar e eu vou subindo esse Stop Gain. Ah, então você conta quando ele voltou. Conta quando ele volta, exato. Porque aí você não perde a pernada de alta, se for uma pernada acertei realmente, deixa aí e aí se voltar, eu também não quero perder aquele mínimo que eu já tinha estipulado. Então, eu cadastro o meu Stop Gain, cadastro o meu Stop Gain, porque se perder, às vezes acontece também, bateu três e volta para o zero e fala, putz, acontece. Minha experiência diz, quando isso acontece pouquíssimas vezes. Em geral, quando bate menos três, vai fechar no menos seis, você ficou lá torcendo no menos três. Então, esse tipo de disciplina é muito importante para o investidor de Day Trade. Então, o que você está dizendo, de perfil e ter essa visão bastante racional e organizada de operar, não é para a gente chegar num restaurante, abrir o aplicativo do banco, receber a conta do restaurante, falar, só um minutinho que eu vou ganhar o dinheiro aqui para pagar a conta do restaurante. Aí você vai lá, ganhei a conta do restaurante, vendi e paga. Isto não existe. Quem nos dera, né? Quem nos dera, pudesse ser assim. Se fosse assim, seria a única profissão do mundo. Eu acho. Mas é só para deixar claro para os nossos. Deixa só fazer uma atualização de quem está nos acompanhando. a gente está falando muito aqui do curso, do curso que o Kimura participou. Tem um curso fresquinho, saído do forno, sobre a realidade do day trade na plataforma Ion Edu. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês acessarem. O Kimura é uma das pessoas que participa desse curso para mostrar a verdadeira face da operação, né, Kimura? E tentar desmistificar um pouco dessa ideia que eu quero trazer para a nossa conversa que é que muita gente acha que vai enriquecer fazendo day trade e eu queria saber da onde vem isso? Porque você trouxe aqui uma série de riscos, uma série de necessidade de planejamento, você falou mais de uma vez que não dá para viver só do day trade, que tem que pensar no investimento em ações também com outras estratégias, então, da onde vem essa ilusão? Vou enriquecer fazendo isso, hein? Tem até um estudo da FGV que trouxe alguns dados históricos que também colaboram com essa introdução que você fez. Posso começar aqui? Martinho, por favor. Para mim, é a velha história de que a história é contada pelos ganhadores, né? Pode ser. E a gente gosta dos queijos de sucesso e os ganhadores que acontecem, de fato, contam a sua história, realçam a sua história, elas que geram livros, elas que geram histórias, elas que geram séries, né? E, às vezes, parece que isto é mais frequente do que é, na verdade, pelo simples, esse efeito de destaque, né? Que é o efeito de disponibilidade, né? É o efeito de... Dentro da disponibilidade é efeito de saliência, alguma coisa que se destaca muito. Provavelmente, para muitos desses... Para cada ganhador existe mais de um perdedor. Existem vários perdedores, né? E esses, de fato, não contam as histórias, se escondem muitas vezes, e tal. Então, o ponto é... Eu acho que é um pouco por isso que surge esse mito, essa lenda de que é possível enriquecer em um curto espaço de tempo. Possível é, mas, provavelmente, se você não tomar os cuidados, isso é difícil. Não é uma coisa que você diga assim, é certo. Pelo contrário, exige muita disciplina, muito entendimento, muito conhecimento, experiência ajuda muito para ter vitórias e, provavelmente, o mais correto é você não fazê-lo em toda a totalidade dos seus investimentos, mas, em parte. Então, você vai ganhar, você vai temperar a tua carteira, você vai ter alguns ganhos adicionais se tudo correr bem, mas, de fato, não é um mecanismo fácil de enriquecimento. Acho que é um pouco isso. E vai perder, né, Martim? Porque a jornada do day trade, você ganha e você perde. Você não consegue acertar 100% das vezes, senão, realmente, seria a profissão... Tem a estatística de que 55% de acerto é muito bom. Exato. E aí, como você vai perder, encaixa em relação ao perfil. Se você só ganha, quanto você está ganhando, está tudo certo. O dia que você perde, quanto que você aguenta aquela perda? E aí, ou você vira torcedor, você vai acumular aquela perda, aquele prejuízo, como que você lida para frente com isso? Eu acho que, muito o que o Martim falou, as pessoas só contam as suas vitórias, mesmo quem perde só está contando o que está ganhando, então, as pessoas se iludem que aquilo é uma verdade. eu tenho lido algumas questões. O brasileiro, ele é um povo que gosta de apostar. O brasileiro, ele tem um estudo que fala que o brasileiro, no Brasil, é o lugar onde mais se acessa site de apostas no mundo. Sim, que o segundo lugar é lá embaixo. É lá embaixo. Então, o brasileiro adora apostar. E achou no day trade uma forma de apostar. O day trade não é uma aposta. Day trade é uma estratégia de investimento. Ela é uma estratégia diferente de investimento. Então, não é que você vai enriquecer só com day trade, assim como você também não vai enriquecer se você só aplicar eventualmente numa classe de ativos. Você vai enriquecer ao longo do tempo, depois de muitos investimentos, com toda a recomendação que o Martim traz para a gente. Isso faz você enriquecer porque a diversificação é muito importante. Assim como você não coloca tudo em ação, você não coloca tudo em renda fixa, você não coloca tudo em câmbio. Day trade é uma estratégia. Você vai com essa estratégia, com ganhas e perdas, você vai aprimorando a forma que você investe no mercado de ações. Ela te ajuda, inclusive, como eu falei, te ajuda a investir no mercado como um todo. Então, criou-se esse mito e acho que as redes sociais ajudaram a disseminar essa questão por pessoas que, ou falta de conhecimento, por desconhecimento mesmo, ou por eventualmente terem má fé, enfim, pode acontecer. Mas o fato é que não é uma verdade absoluta não achar que a gente vai lá, hoje acordei, vou comprar, amanhã vou acordar, vou ganhar de novo, hoje eu ganhei. Então, às vezes você deu sorte e ganhou, mas no dia seguinte não quer dizer que você vai ganhar de novo. O mercado é muito dinâmico. Então, isso é muito, isso tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o que se ouve, cuidado com quem fala, cuidado com o que se lê, é importante que o investidor tenha consciência do que ele está fazendo, que tipo de risco ele está tomando e se aquilo é adequado para o perfil dele. Importante também nessa linha do que você trouxe, cuidado com o que se ouve, com o que se lê, o que se fala, é importante diversificar até a fonte de informação que a pessoa busca para se ela está querendo experimentar esse tipo de operação que mora. Exatamente. Não vai numa verdade absoluta que uma pessoa só disse, mas vai buscar a fonte confiável, vai buscar o contraditório para entender por que alguém está dizendo que aquilo ali não é bem assim. E a mesma leitura de informações ela pode ter opiniões diversas. Não necessariamente uma pessoa está fazendo aquilo de sacanagem. A pessoa às vezes tem uma interpretação e a outra pessoa tem outra interpretação e este é o mercado, por isso que existe mercado. Pessoas têm interpretações diferentes em relação aos movimentos. Então é muito importante que tenha fontes diversas, entenda, faça a sua própria análise, consulte especialistas de investimento para entender melhor a dinâmica, entenda, e aí de novo o day trade é algo que precisa muito dessa leitura de mercado, precisa dessa experiência, então as pessoas mais novas, começa com pouco, vai testando, vai entendendo como que funciona o mercado. O mercado não é trivial, eu vi outro dia uma charge muito interessante, eu sou de mercado, estou suspeito, mas é uma charge que eu achei demais, quando você precisa de um médico, você vai no médico, quando você precisa de um dentista, você vai no dentista, quando você precisa de um advogado, você vai no advogado, quando você precisa de um especialista de investimento, você vai na rede social. Eu achei fantástica essa charge. Eu não vou discordar, porque isso é uma coisa que está cada vez mais sendo discutida, inclusive pela Ambima, né? Eu olho para ela. Ela já foi da Ambima, a senhora Ambima, a senhora Ambima. Mas é uma discussão muito forte que se tem, porque tem de tudo e o controle, ele passa longe do ambiente desse, né? É, exatamente. E tem muita gente, e assim, a gente é certificado, o Martim tem suas certificações, a Ana, as certificações, eu tenho certificações, os especialistas do Itaú têm certificações, a gente investe muito nosso tempo para que a gente consiga entender mais de mercado, ter teoria para basear, para conseguir levar para a prática. Muita gente não tem isso. Então, você tem que tomar cuidado, né? Eu não faria uma consulta médica com uma pessoa que não tem uma graduação em medicina, enfim, não tem essa experiência. é um pouco a se pensar, né? Nós estamos lidando com o nosso patrimônio, né? O patrimônio que é para o nosso futuro, para a nossa aposentadoria, para os nossos filhos. Então, é algo que é importante, a gente precisa ter atenção, cuidado, independente da estratégia que a gente for adotar, porque os perfis de investidores são diversos e faz sentido, a gente precisa cuidar para que eu faça o melhor investimento, mesmo que dê errado, eu faça o melhor investimento, com toda a consciência e não baseado em questões que não necessariamente são verdades ou que são, que dão embasamento para aquele investimento. Sim. Queria trazer um ponto para a gente falar sobre quem tem curiosidade e vontade de experimentar. A gente falou, você falou um pouco sobre a disponibilidade, o Kimura pontuou uma série de riscos, não só de mercado, que estão envolvidos na operação. Tem a questão do perfil, não basta ser agressivo, tem que se achar que um duplo agressivo aí. Tem a questão do planejamento da operação, mas como a gente está falando de gente e tem toda essa parte emocional envolvida, o que a pessoa tem que tomar cuidado para não virar o torcedor que você mencionou? A pessoa tem que, o principal para não virar torcedor é ter disciplina. Você tem que acompanhar, traçar o que você, seus objetivos, seus objetivos e tentar não ter o viés do arrependimento, Martinha, se você não se arrepender, depois falar assim, ah, eu vendi, eu fiz stop loss, a ação voltou. Gente, passou. Aquele momento que você fez a operação, você tomou uma decisão e você errou. Você não comprou 2% mais para baixo, 2% era o seu stop e é isso. Então, a pessoa tem que ter muita disciplina para não virar torcedor, porque senão, se você não tiver disciplina, a chance de virar torcedor é quase 100%, em algum momento. Então, para mim, isso é fundamental. E eu achei muito interessante o que você disse que o day trade é uma estratégia de investimento, não é uma categoria. Não. Assim, é um meio, são instrumentos com base em toda uma teoria que você vai gerir parte do seu investimento. Ele não é ele, não é um segmento, mas sim uma estratégia que você pode adotar para os seus investimentos. Exato. A questão do stop loss para mim é muito importante, particularmente, eu gosto bastante, não sei qual é a opinião do Márcio Kimura, da análise gráfica como uma forma de definir o stop loss. Tipo, o stop loss, que é aquele limite de perda, ele pode ser definido através de figuras gráficas. E eu acho que essa é, no meu entender, talvez seja a maior contribuição da análise gráfica. Por quê? Porque, sei lá, você tem as figuras, você tem os canais, quem gosta aí do Perina pode acompanhar o nosso analista. Tem curso de análise gráfica também lá em OEDU. Mas para mim é tipo, por que eu defino o stop loss em 2, 3% de perda e não em 5? Tipo, porque eu posso ter a desconfiguração de algum padrão gráfico ali. Então, tipo, aquilo que eventualmente me fez acreditar está sendo desconfigurado. Então, para mim, essa é uma contribuição relevante. E aí, obviamente, juntando isso, a questão da disciplina, que é fundamental, no meu entender, isso é chave. Ter disciplina, ter sangue frio para executar aquilo que você tinha se planejado, mas você pode usar de diversas ferramentas para você tentar montar a sua estratégia da melhor forma. Com certeza, Martins. A análise gráfica, ela traz, principalmente, para o curtíssimo prazo. e, assim, eu conheço, tem muita gente cética em relação à análise gráfica, mas tem muita gente que acompanha e segue. E, pelo fato de ter muita gente que acompanha e segue, inclusive investidores institucionais, a gente acaba transformando os pontos fortes de análise gráfica, alguns estudos, em tal da profecia autorrealizável. por mais cético que você seja, a própria profecia autorrealizável, quando todo mundo começa a acreditar que aquele ponto, ah, aquele é um ponto de suporte, aquele é um ponto de suporte, ele passa a ser um ponto de suporte, ele tem uma barreira psicológica das pessoas ali. E isso ajuda na tomada de decisão, por que que eu vou fazer um stop loss abaixo de um determinado nível. Aquele nível, eu não vou botar acima daquele nível, porque a chance de bater naquele nível e voltar é muito grande, exatamente por ser uma barreira psicológica. Mas se romper aquele nível, putz, talvez essa barreira tenha sido quebrada e faz sentido eu usar o stop loss. Então, isso que você falou é super importante e é uma ferramenta que principalmente para o day trade, ela funciona, não diria que funciona super bem, mas ela ajuda muito. É o mecanismo. Porque é o seguinte, você comentou que muita gente de fato não gosta da análise gráfica ou acha que é uma coisa meio sem sentido, sem fundamento. A verdade, não me entender, vocês sabem que sou uma pessoa que eu gosto muito da parte de comportamento, não me entender, aquilo que aparece ali são coisas de comportamento. Tanto a profecia autorealizável ou a reflexividade, como efeitos de ancoragem, tantas coisas que ficam dentro do gráfico que são traços do comportamento. então acho que com o crescimento das finanças comportamentais a partir do início dos anos 2000, com o primeiro prêmio Nobel de Kahneman em 2002, as pessoas começaram a entender que isso tem algum fundamento que talvez não consiga ser explicado de fato pelas fórmulas de evaluation, pelos indicadores de price earnings, não está ali, mas tem explicações. Então eu acho que eu respeito, acho que pode ser usado particularmente no curto prazo e repito mais uma vez, acho que para definição dos pontos de stop ela é riquíssima. E tem uma coisa, você falou da ancoragem, quando a pessoa olha, ela tem lá, vamos supor que ela traçou o seu plano de voo para fazer essa operação. Então ela entrou com 10 e ela tinha o objetivo de ir a 15. E aí, legal, foi para 18, só que voltou para 16. A pessoa não vê isso como um ganho, ela vê como uma perda. Isso é muito maluco. E isso gera uma irracionalidade nesse processo do teu plano, porque a emoção vai falar, não, eu perdi. Não, meu amigo, você entrou com 10, você entrou com 60, e aí, eu estou com 10, está com 16 e ainda acha que perdeu, porque ele bateu no 18. Então isso é uma coisa que muitas vezes por mais que você tenha um plano de voo, é o respirar fundo e seguir o plano, porque essas coisas, elas vão aparecer ao longo do caminho e podem distorcer e te colocar em mais risco do que eu devia. E aí vira torcedor, porque aí batia o 16, vem para a 15, vem para a 14, não, não, vai voltar para o 18, aí eu não... Aí perdeu completamente a referência. Aí perdeu a referência. Eu ia vender a 15, já está a 13, aí eu já perdi. E ainda está ganhando porque entrou com 10. Então é como as emoções realmente pautam as nossas decisões. Com certeza. E é muita influência de emoções, porque como é um ser humano que está ali, a não ser que você seja uma pessoa completamente fria, coisa que talvez os nórdicos consigam ser mais, mas nós latinos, eu inclusive... Orientais também, tá? Eu inclusive, porque eu sou oriental, eu nasci no Brasil, eu tenho toda influência aqui, mas nós somos muito emocionais. Então tudo nos impacta, né? Desde a gente está lendo uma notícia sobre o mercado, mas assim, lendo notícia sobre outra coisa te impactou aquilo lá, você já está impactando a sua tomada de decisão. Ainda mais quando o dinheiro da gente. Não, claro. E esse é um dos argumentos também que muitas pessoas usam para a questão dos fundos quantitativos ou trades regeridos pelo computador, né? Que eles suprimem essa questão de atrapalhados pelas emoções individuais, né? Então, tipo, se você consegue se controlar, você tem muitas mais chances de sucesso. Se você consegue seguir o seu plano, você aumenta as suas chances de sucesso de uma forma muito grande. É. Ana, você vai seguir seu plano depois dessa conversa de hoje? Vamos ver. Mas eu sou como o Matinho, eu tenho uma visão mais de longo prazo mesmo como investidora, mas sinceramente, o curso me ajudou a derrubar vários mitos que eu tinha a respeito. Então, acho que independente se isso vai se tornar, né? Para quem fizer o curso é uma coisa que a pessoa vai querer ali virar um profissional, eu acho que ele esclarece muito, explica passo a passo, fala isso dos limites que você estabelece, das alavancagens, a entrevista contigo no final está muito bacana. Então, o curso me ajudou a tirar uma série de mitos e aprender algumas verdades sobre essa estratégia de investimento. Perfeito. O curso me ensinou e essa conversa também me ensinou, gente. Foi muito bom. Vou ter que encerrar. Kimura, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada pela contribuição. Uma sequência do curso. Volte outras vezes. Sempre um prazer estar aqui e estar com essa companhia. Né? Super bacana. Martinha e Ana, obrigada por mais um dia. Muito obrigado. Valeu demais. Até a próxima. Até. E obrigada a vocês que ficaram com a gente durante esse papo aqui sobre Day Trade. Fica de novo o convite para o curso na plataforma Ion Edu, que está aqui na descrição desse episódio. Boa semana para vocês. A gente se encontra na próxima. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.